Nesta quarta, 15 para as 3 da tarde, os nossos craques invadem na área, amistosos da seleção, Brasil e Nigéria. O futebol pentacampeão entra em campo, no último desafio antes da Copa das Confederações, se preparando para fazer bonito nessa importante competição. Brasil e Nigéria, ao vivo, fazendo a festa da galera. Nesta quarta, 15 para as 3 da tarde, Futebol 2003. Música